MÚSICA GOOOOOOOL 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 Rafainha tem Luciano pedindo falta o jogo para o Vaineton Rato Rato domina, vai tentar cruzar, levantou o Mike, desceu o Mike errado A bola sobrou ainda para o São Paulo, dominou o Luciano Luciano mete a bola atrás, alça o Paulo, chega a dar o gol, bola, tocada, GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOOOL